A professora Cátia Jussani Policarpo Conta com a equipe docente formada por 26 Uma supervisora e uma coordenadora pedagógica Muito estudo, muita dedicação, muito esforço Para eles, o futuro está às portas Destacando as frases Semeamos pensamentos e colhemos ação Semeamos ação e colhemos hábitos Semeamos hábitos e colhemos caráter Semeamos caráter e colhemos destino Bem, asterisco, atos de violência física ou psicológica Intucionais e repetidos Praticados por um indivíduo grupo O objetivo de estudar ou admitir outro indivíduo incapaz de se defender O que será todo seu? Se você pensar assim Vamos construir Uma ponte em nós Construir Pra ligar seu coração ao meu Um amor que existe em nós Par ligar seu coração ao meu Um amor que existe em nós Legenda por Sônia Ruberti